Gente, vamos à segunda parte da nossa produção literária. Eu quero só frisar que isso são apenas fragmentos do cordel, né? E na inauguração dessa praça, a gente disse algumas estrofas, vou dizer pelo menos uma aqui, já que é bem oportuno, né? Que essa praça leva o nome do poeta Rogaciano Leite. Eu disse, nem a praça famosa de Moscou, onde tem fragmentos de um poema, de um poeta que se imortalizou com os trabalhadores como tema, não possui a grandeza que esta tem, porque esta pertence a nós também, como parte do ventre de onde vem esse dom que transporta a voz suprema. Dessa obra, com traços de iracema, uma planta brotou com rapidez, porque é um trabalho que se rema, o progresso de muitos de uma vez. E logo abaixo da grama que a rodeia, há um barro vermelho em vez de areia, que parece pulsar como uma veia, circulando os poemas que ele fez. Pois é, em Itapetim, com mais cultura, mais talento, mais gente sendo descoberta, isso é o que vale, isso é o que importa. Daqui a pouco nós vamos ouvir a nossa poetisa Vitória Fernandes, que está por ali. Exato. Vamos a mais uma rodada, né? Quero só agradecer mais uma vez ao nosso prefeito Arquimedes Machado, a Luciana Paulino, secretária de Educação, e a Maria Alice Patriota, pelo apoio, pela parceria nesse programa. Vamos ouvir mais uma aluna, a nossa querida Érica. Érica, fica à vontade, você é um talento. Você está sendo descoberta. Viu? O sertão a seca aumenta a cada ano que passa. Muitos viajam para o sul, pois nada cai do céu de graça. De graça só cai do céu a chuva que Deus nos manda. Formando um arco-íris no mundo que a gente anda. Lindo, lindo. Parabéns. Aplausos para a Érica. E vamos agora a nossa aluna, nossa querida Islany. Espera aí. Hoje saí e ouvi um canto de um sabiá. Um canto igual ao dele e outro pássaro não há. Amanhã quero sair e quero que esteja lá. Hoje de manhã acordei com uma chuva tão forte. E ferei por esse dia como se eu fosse ao norte. Porque nesse mesmo dia eu estava com muita sorte. Parabéns. Aplausos para Islany. Gosto de Itapetim porque nela não tem briga. Nossa gente come muito até encher a barriga. A sua população trabalha e é muito amiga. Infelizmente não pode, mas está acontecendo. Hoje é a última aula que o Zé está fazendo. Acho que o meu coração também vai ficar doendo. Essa poesia é do meu amigo Lucas Marron do Sérgio Manoel. Aplausos para Lucas. Valeu, poeta Isa. E agora vem o próximo poeta. Está vendo, gente? Isso aqui são cimentes que estão brotando. Pode parecer pouco a produção literária, mas não é pouco não. O tempo do projeto não foi tão longo. E foram vários alunos que produziram. Eu continuo dizendo que são apenas fragmentos do cordeiro que está ali. Meu amigo, quer ou vem? Fica à vontade. O meu gato é Juliano. Ele é muito inteligente. Quando o Mano pega a bola, ele vai rapidamente. Porque se ele não for, não passeia com a gente. Passaria na gaiola, voa sem poder voar. Não sossega uma hora, sem poder querer brigar. Brincar. E se ele abrir a porta, ele não vai mais voltar. Hoje ela me deixou e eu fiquei com saudade. Do seu jeito de menina que me traz felicidade. Agora estou muito triste, muito triste de verdade. Em autoria, Diago Muriel e Marlonio Darlida. Certo, Mano A e B. Aplausos para esses caras de ator apaixonados. É ruedeira pura, viu, poeta? Valeu. Isso é que é providência. Isso é que é cimento e brotando na poesia de Itapê. Vamos a nossa querida Erivânia. Fica à vontade, meu amor. Passarinho sofre e chora dentro da gaiola. Quando ganha liberdade, canta com uma viola. O dia está clareando. Vamos logo acordar. Tomar café reforçado para nos animar. Depois ir para uma escultura para sorrir até chorar. Essa poesia foi de Danilo Gabriel, do oitavo dê. Aplausos para Danilo e para Erivânia. Aqui é de luxo, viu? Além de ter o compositor, tem o intérprete. Isso é bom. Todo mundo participa, não é verdade? Agora vamos ouvir a nossa querida Giovanna. Eu tenho muitos amigos com quem eu posso contar. Qualquer coisa que preciso, eles vêm me ajudar. Eles são muito legais, neles posso confiar. Alguns deles me magoam, mas isso eu não ligo, não. Pois fazendo isso eu posso escolher com atenção, porque só os verdadeiros moram no meu coração. Foi feito por Alissa Gabriela, do oitavo anoado. E eu fiz um tema que ele foi sobre família e disse o seguinte. Quando Deus criou o mundo, de cada espécie foi feita. Um macho e uma fêmea. Aonde os dois se respeitam, criou o homem e a mulher. Para juntos formar na fé uma família perfeita. Abraços para Giovanna. Parabéns. Rapaz, eu já estou com a concorrência da gota, viu? Se tiver emprego, eu vou perder a minha gente. Deve ser pela idade, né? Vocês são um show. Parabéns. Aplausos mais uma vez para essas iluminadas. Gente, essa foi a nossa participação. A gente espera que vocês tenham gostado. Isso é um trabalho coletivo. Trabalho coletivo é isso. O rendimento é muito maior. E a gente espera que o projeto continue brotando, continue pensando, continue escolhendo temas e fazendo seus versos. Porque não para por aqui.